O Saber Direito desta semana é sobre direito processual para licitações. Apresenta impugnações, defesas e recursos, processos em controles internos, processos em tribunais de contas, processos em defesa concorrencial e ações judiciais. O professor é o advogado e especialista em licitações e contratações públicas Jonas Lima. Olá, estamos no Saber Direito com o curso Direito Processual para Licitações, o direito instrumental pelo qual você materializa o seu direito em cada processo licitatório. É preciso entender que o direito, você precisa ter o mecanismo exercido a tempo e a modo para conseguir alcançar o êxito que você pretende. Então, o objetivo desse curso é demonstrar o controle na via administrativa, no próprio órgão que promoveu a licitação. Então, para isso, nós temos a primeira aula que tem o foco em licitações, na parte de consultas a edital, impugnações, recursos administrativos e defesa. Nós temos a aula 2, que é a parte de controle interno das licitações. A aula 3, que é a parte de controle em tribunais de contas, nessas matérias de licitações também. E a aula 4, uma outra abordagem diferenciada, o exercício do poder de controle perante os órgãos de defesa concorrencial e aí visando a apuração de condutas dos competidores do mercado. Então, a aula 4 é defesa concorrencial em matéria de licitações. E a aula 5, a defesa judicial das matérias em licitação. Então, o objetivo do curso é bem diferenciado, não um curso de licitações, e sim um curso do exercício dos direitos controlados nas licitações. E direito controlado por quê? Eu estou falando de controlar os atos administrativos, controlar os excessos de outros competidores e buscar a preservação do seu direito. Então, a aula 1 tem o objetivo de focar as impugnações editais, basicamente, quando você questiona, os editais que são as normas disciplinadoras daquela disputa, a parte também de defesa, que não se restringe à defesa de penalidade, mas à defesa de um direito qualquer em todas as etapas da licitação, e a parte de recurso, de uma decisão tomada no processo da licitação. Iniciando a abordagem dessa via administrativa, nós temos, então, um primeiro passo. Preciso que se entenda quem é o ente promotor da licitação, que modalidade, qual o tipo de projeto aplicado. Porque, em razão disso, há uma diferença de regras do jogo. Por exemplo, licitação municipal e licitação estadual, você tem a característica de algumas regras diferenciadas, porque existe competência de legislar de forma concorrente. Então, hoje, existem prazos e formalidades na área federal que, em alguns municípios, em alguns estados, não são iguais. Regras também de processo licitatório federal não são iguais para o sistema S, para a estatal. Regras da administração direta federal não são iguais, por exemplo, às regras que as estatais utilizam. E, inclusive, isso impacta em prazos diferentes, por exemplo, para exercer o direito de recurso, o direito de impugnar o edital e os atos também serão diferentes. Então, basicamente, controlar os direitos das partes interessadas em licitação, é, primeiro, entender qual a regra de cada jogo. Então, pega seu edital e o enquadramento, verificação se está correto. Edital desse gente, legislação aplicável, ok, está tudo correto. Norma principal, se estiver em lei, em lei, e depois uma norma em sede de regulamento, se for um decreto, e depois normas administrativas, se forem o caso. E isso, então, vai variar em cada esfera, em cada poder. Feita essa primeira verificação, aí você fará o controle de qualidade do edital para você se preparar para aquele certame. Então, você pega as regras que são aplicáveis a ele e faz um pente fino para enquadrar o edital e verificar o que a gente chama de qualidade. Se o edital está perfeito ou adequado à legislação que será aplicada. Dito, feita essa parte, você precisa agora se planejar estrategicamente para a próxima. Surgindo uma dúvida em relação às regras que estão lá, mas alguma informação que precisaria ser completada, esclarecida, você vai precisar exercer, então, um primeiro passo que se externa seu com o promotor da licitação, que é uma pergunta simples, um questionamento, uma formulação de um pedido de esclarecimento, qualquer a respeito de uma regra do edital. Nesse momento, não está pedindo o esquema de esclarecimento. As regras de esclarecimento dos editais, pela lei geral de licitações, elas são colocadas no sistema da lei de 6.6, são colocadas em cada edital. A forma de pedir esclarecimento e o tempo. Não é como a lei de pregão, em que tem o tempo próprio para as partes de questionamento, esclarecimento. Mas, então, o edital, na lei de licitação, por exemplo, modalidade de concorrência, o edital vai prever a forma e o tempo de se fazer um questionamento a respeito de uma dúvida. O questionamento tem uma característica apenas de buscar a informação que você precisa para estar seguro na licitação. E um detalhe interessante, a consulta que você faz como licitante interessado, ela precisa ser comunicada a todos, em razão da igualdade que se vai ter de competição, de acesso, a todos, iguais competidores, com a mesma visão das regras e os mesmos esclarecimentos. Porque, segundo a jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, a resposta a uma consulta é vinculante, ela adere ao edital. Então, se um determinado ponto do edital era meio confuso, foi esclarecido, e a regra vai impactar na segurança jurídica para os licitantes, ela precisa ser publicada e ela vai ter a força como o texto original do edital. Preciso ter em mente que não pode ser utilizada essa via do questionamento, da resposta a uma consulta, para se desvincular do edital. Se isso for necessário, tem que se partir para o segundo momento, que é impugnar o edital, pedir realmente que o pregoeiro ou a comissão de licitação modifique o texto do edital. Então, eu vou dar exemplo. Um produto médico hospitalar, em que você tenha no edital descrição de uma norma equivocada ou que não se aplica àquele produto, ela precisa ser excluída do edital, porque ela não pode permanecer como regra do jogo se ela não se aplica àquele produto. Isso, eu estou falando de um defeito que precisa ser resolvido, porque as regras do jogo têm que ser claras e defeito não dá para passar dessa forma. Regras, em especial, de regulatório, elas têm que ser muito claras nos editais. Isso serve para vários objetos, na área de engenharia, na área militar, na área de defesa, na área médico hospitalar, na área de pesquisa. Houve regra de regulatório que precisou se incorporar de tal, tem que ser feito de forma correta. Então, você parte para o exercício da impugnação. Impugnação, o texto do edital, é um pedido administrativo em que você exerce, sim, o direito de defesa seu, o direito de peticionar e o direito de defender. Uma ideia que você tem de que aquele edital está errado e precisa ser modificado. Você não tem alternativa. É preciso que modifique a regra do edital. Você exerce o direito de questionar isso, explica as razões de fato e de direito que você precisa, os seus fundamentos de fato e direito e pede ao pregoeiro ou à comissão de licitação, modifique o edital. O exercício, então, do direito de impugnar tem as diferentes formalidades, tempo, modo, dependendo do ente que promove a licitação, dependendo da modalidade, dependendo do, eu vou chamar do projeto em que está envolvido e vou explicar por quê. Se a licitação, por exemplo, for na área federal e for de uma concorrência, você vai ter que seguir a regra geral da Lei 866 de impugnação por um cidadão em cinco dias úteis, por exemplo. Se for o cidadão, um interesse no sentido da coisa pública, não ligado ao licitante específico, cinco dias úteis. Para o licitante, dois dias úteis. Então, tem uma diferenciação do tempo de impugnar na Lei Geral de Licitações. Então, se você tem agora a impugnação num pregão, um pregão tem um prazo só, um prazo dos dois dias que antecedem a licitação, dois dias úteis anteriores, na Lei de Pregão, ele não tem distinção de uma pessoa física, um cidadão interessado apenas em questionar a matéria ou que está interessado em ganhar a licitação, um potencial licitante. Para isso, não tem diferença de prazo. A mesma coisa acontece com o pregão eletrônico. Pregão presencial, prazo, então, de dois dias úteis. Pregão eletrônico também, dois dias úteis. Então, veja que tem uma similaridade. O licitante na Lei de Licitação acaba sendo dois dias úteis, sim. Na Lei de Pregão, prazo geral para todos, licitante ou não, dois dias úteis que antecedem. E também a parte de pregão eletrônico, dois dias úteis que antecedem também. Então, a impugnação deve ser decidida no tempo que cada legislação prevê. E isso existe diferença gritante em algumas situações. Por exemplo, 24 horas, o prazo de decisão que existe na regulamentação de pregão. Por que isso precisa ser 24 horas? Porque se o prazo para impugnação é de dois dias que antecedem a licitação, veja que as 24 horas antes fica um prazo muito exíguo para o dia que vai acontecer a licitação. Então, às vezes, a licitação é numa quarta-feira, a impugnação feita na segunda, a resposta chega na terça. É o limite do final do último dia antes da licitação. Porque existe uma formação jurisprudencial que deu origem às regras de que não é possível abrir a licitação sem responder consultas e impugnações que ficaram pendentes ao longo do processo. Porque na hora de você abrir a disputa, você já esclareceu a regra do jogo, você já mudou a regra do jogo e você vai jogar o jogo. Então, não se abre a licitação com perguntas pendentes, sejam para esclarecimento ou os questionamentos pendentes no sentido de impugnar e modificar o texto do edital. Questão básica de impugnação. Se a impugnação pede ao licitante, o interessado pede para se modificar o edital e flexibiliza algo que vai interferir na anabulação de planilha de custo e formação de preço, isso impacta na montagem da sua proposta de preço. Isso pode ser, por exemplo, muito relevante porque ele pode ter que trocar de fornecedor, ele pode ter que acrescentar ou retirar custos, ele pode ter que refazer a planilha e o pregão não pode ser aberto em cima da hora dessa forma. Então, por isso que eu tenho o tempo, a regra é o modo de fazer essas coisas. Então, a impugnação, ela tem um impacto em proposta? Então, ela justifica, tanto pela lei geral de licitação, quanto pela lei de pregão, ela vai justificar a regulamentação de pregão em decretos, vai justificar que haja republicação do edital. Porque se for flexibilizado para que alguém que teria um potencial interesse, mas não havia condição naquele momento de ter a participação na legislação, agora terá, ele tem interesse com isonomia de poder ter a mesma chance de preparar seus documentos de habilitação e sua proposta. Então, essa é a razão de existir a obrigação de republicar o edital quando impacta na elaboração de proposta. Seja para ficar mais fácil de fazer ou para eliminar algum custo, seja para tornar mais restrita a licitação, isso pode até acontecer, para dar mais segurança à contratação, dependendo do que está em discussão, de alguma questão técnica, por exemplo, para a segurança da futura contratação. Então, isso causa o dever de republicar o edital. E, segundo a jurisprudência, se modifica condições também de se habilitar para mais ou para menos, é preciso que republique. Embora a lei geral de licitação tenha bem claro o pressuposto de que republica ou que impacta na elaboração da proposta, a jurisprudência, ao longo do tempo, acabou acrescentando isso também para a parte de habilitação. Porque um licitante potencial que ia ficar de fora pode ter o interesse e pode ter o mesmo prazo que os outros e deve ter o mesmo prazo que os outros para arrumar a sua parte de documentação e a sua proposta. Então, a regra é republicar quando impacta em condições de competir. Nesse sentido, é preciso entender que a falta da republicação é um defeito. E aí a pergunta, se não republicou, se não respondeu à impugnação, se respondeu à impugnação e negou, caberia alguma hipótese, algum recurso específico? A questão é, não há recurso específico, por exemplo, para negativa de impugnação. Mas existe o direito de representar, o que eu vou falar mais adiante, um recurso genérico que cabe para controle dos atos da licitação, como esse. Uma negativa de uma impugnação, foi feito o questionamento, foi negado, não tem o recurso hierárquico específico para aquilo, mas tem a via da representação que será tratada, então, no momento oportuno. Feita essa contextualização da impugnação, eu preciso falar de um direito que é exercido e tem dupla face. Para a administração, ele é uma faculdade misturada com o dever, e para o licitante pode ser um direito, e muito, muito relevante, que é a fase de diligências. Se um licitante apresenta documentos que tenham a aparência de falsidade, por exemplo, documental, ou no conteúdo dele, ou na materialidade do documento, então, aquilo foi detectado por um outro licitante, informação inverídica, é imprescindível que o pregoeiro ou a comissão de licitação, detectando uma informação como essa, ele passe do que é uma faculdade de diligenciar para o... Logo em seguida, o rito do dever. Por quê? Porque servidor público não poderá conduzir o processo, sabendo da falsidade documental. A diligência passa a ser um dever para a administração, nesse caso. Inclusive, em situações em que vai se tornar, por exemplo, mais onerosa a contratação. Eu vou dar exemplo. Se há uma planilha que, na hora de executar o contrato, ela está com a típica situação, jogo de planilha, e itens exatamente maquiados para que a juneração, na execução do contrato, é um dever de diligenciar. Da mesma forma que é dever de diligenciar sobre um documento que foi recebido, para tornar, então, a compra segura, eficaz para a administração pública. Nesse caso, o dever da administração, por outro lado, passa a ser também um direito do licitante. Por quê? De um outro licitante. Porque ele tem direito ao procedimento correto devido ao processo legal. Ele tem que dizer, se você não diligenciar, você estará permitindo a conduta não justa. E, por exemplo, um dos princípios de pregão é que a competição seja justa entre os licitantes. Então, para evitar competição em desigual condições, algum com documento irregular, com documento falso, e outro competindo honestamente, corretamente, é preciso que pare a licitação, faça a diligência, então, o poder dever da administração, e para o licitante, um direito até de produção de prova. Ele está pedindo, faça a diligência, porque essa situação precisa ser esclarecida antes de prosseguir o processo. Não dá nem para terminar e aceitar a proposta se você não fizer essa verificação. Então, isso é a parte de impugnação vista de um jeito mais prático. De impugnação, não, desculpe, de diligenciar a respeito de documentos, sejam documentos que estão em anexo à proposta, sejam documentos que formam parte de habilitação. Então, diligência é um meio de esclarecer situações no curso da licitação. Não exatamente completar documentos que faltaram, porque isso a lei veda expressamente. Feita essa contextualização de pedir esclarecimento, impugnar um edital, e a fase de diligências, que, na verdade, não é exatamente uma fase específica para um momento da licitação, pode acontecer em outras etapas, pode acontecer a diligência até para análise de um recurso. Então, eu preciso entrar agora na contextualização de recursos dos atos tomados pelas autoridades que estão conduzindo as licitações. Você vê que é uma sequência, um passo a passo. Eu perguntei sobre as regras, isso em um pedido de esclarecimento, um questionamento. Eu impugni as regras das quais eu discordo. Se há uma negativa disso, posso até representar. É meu direito de petição pela Constituição, e é meu direito pela Lei 9784 de Processo Administrativo de que a administração corrija seus atos. Então, se negar a impugnação, posso representar. A licitação só pode ser aberta quando todas as pendências estão resolvidas e aí se tem a competição. Agora vamos à primeira pergunta. Existem regras diferentes para as impugnações dependendo do ente da federação e da mobilidade de licitação? Sim. Impugnação é tratada de forma diferente tanto nos regramentos da área federal, estadual, municipal, como das paraestatais, como as entidades do Sistema S, e também das empresas públicas, das que são regidas pela lei das estatais. Então, as formalidades, elas serão diferentes. Veja, a forma de impugnar e o tempo de impugnar e o local para impugnar e até o meio, isso vai ter diferença em cada uma dessas situações. O mais comum é que se aplique, por exemplo, a Lei Geral de Listação com relação à modalidade de concorrência para a área federal. A impugnação, você tem que explicar no edital, prevê tanto enquadrar o prazo que a Lei 8.66 estabelece como a forma, mas isso vai estar especificado no edital, dizendo o local da entrega, o encaminhamento da impugnação, se será aceito por e-mail, isso tem que ser disciplinado no edital. No caso de pregão, aí a modalidade que pode ser a forma presencial e a forma eletrônica, existe expressamente o regramento de que uma impugnação deve ser enviada, por exemplo, no caso de e-mail, bastante usado, mesmo no pregão presencial e alguns colocam entrega física como também aceitável, mas no caso do pregão eletrônico já tem uma diferença, apenas por meio eletrônico de endereço informado no edital. Então, essas regras mudam. E vão mudar também no caso, como eu já expliquei, das outras entidades que estão fora dessas normas, inclusive algumas em razão da esfera, no caso federal, estadual, municipal, porque existe competência concorrente para esses entes legislarem sobre procedimento em licitação. Entrando agora na disciplina específica de recurso, veja que é um meio utilizado para pedir uma reforma de uma decisão administrativa. E essa decisão do recurso pode ser em relação a uma revogação de licitação, uma decisão de desclassificação de proposta, de inabilitação de licitante, declaração de inundaneidade da empresa, enfim, várias situações que se pede a reversão de um ato. O que eu preciso para fazer um recurso? Basicamente, o recurso se sustenta em quatro pilares. Primeiro, tem que ser sucumbente. O que é sucumbente? Eu tenho que ter diante de mim uma decisão que me é desfavorável. Se eu peço a revisão, porque eu preciso que mude. Então, requisito básico. Você foi sucumbente? Sim, foi sucumbente. Segundo, legitimidade. Legitimidade só vai ter quem está participando naquela licitação porque está recorrendo exatamente dos atos daquele procedimento, daquele jogo. Você está dentro do jogo, então você tem a legitimidade para recorrer porque você está lá. Entrou na licitação e tem o interesse porque a decisão que vai ser proferida está ligada a um direito seu subjetivo de respeito ao processo legal, de vida do processo legal. Então, tem a legitimidade para poder postular a mudança daquela decisão. Um outro requisito é a questão da necessidade, a utilidade que se traduz então no interesse processual. A legitimidade é ser parte, estar lá dentro e poder acionar essa via. O interesse processual é uma utilidade de conseguir aquilo. Vou dizer exatamente em termos práticos, exemplo. Se você está com a empresa no vigésimo lugar em um pregão, teoricamente ela até tem direito de recorrer. Numa concorrência, também, teoricamente, se tiverem 20 licitantes, tem direito de recorrer. Mas, em algumas situações, torna impraticável e inviável que a empresa recorra e tenha algum êxito. Por exemplo, se ela recorrer da documentação do primeiro colocado e tem outros 10, no caso de uma concorrência, de outros 10 que já se sabe que estão à frente dela em preço e em outras condições de proposta, de habilitação, às vezes fica impraticável. A pessoa recorre sem utilidade alguma. Porque existem 10, 15 licitantes na frente dela e isso pode, eventualmente, dependendo da distância de preço e da questão documental, pode tornar aquele recurso totalmente inútil. Então, essa discussão tem que ser avaliada em cada caso. Porque a necessidade é que justifica você usar esse mecanismo. E a necessidade, então, é o interesse de recorrer. Eu tenho interesse porque se o primeiro colocado cai, vai para o segundo. O segundo não sou eu, eu sou o vigésimo. Então, esse é o detalhe que eu queria exemplificar. Depois, eu preciso finalizar um outro requisito do recurso. eu preciso pedir uma mudança de decisão. Então, o recurso, eu finalizo a sustentação dele num pedido para que modifique a decisão. Em relação à formalidade de apreciar o recurso, o recurso seja feito no ambiente da Lei Geral de Licitação, seja feito em pregão, ele tem uma característica que ele não pode ser julgado pela mesma autoridade. Então, se a autoridade que desclassifica uma proposta, se a autoridade que inabilita uma empresa é o pregoeiro, ele, no máximo, recebe o recurso e diz, exercendo o meu poder de retratação, vou corrigir o ato. Ele não está exatamente julgando o recurso como autoridade superior, ele está revisando o ato dele. Mas, se ele não fizer isso, ele é obrigado a enviar para a autoridade superior decidir. Então, existe isso, se chama segregação das funções. Ele não poderia decidir duas vezes a mesma situação, mesmo o ato administrativo sendo trabalhado pela autoridade. No caso, inclusive, de férias da autoridade superior ou da autoridade competente, existem casos de gestores até multados, porque em uma posição, por exemplo, de pregoeiro, tomaram uma decisão e, em um segundo momento, nas férias do superior, estando no cargo, substituindo o superior, acabaram decidindo o recurso do seu próprio ato. E isso significou multa em tribunais de contas por essa situação que é uma violação ao princípio da segregação das funções. Quem decide não pode ser quem vai julgar depois, em segundo grau. Falando agora um pouco da disciplina dos recursos em termos de normatização, vamos citar, então, agora, alguns artigos básicos. A Lei 866, ela tem a base de recursos no artigo 109, a lista das hipóteses recursosais. E lá você tem as hipóteses de recursos, basicamente, você vai poder recorrer de uma revogação, de uma anulação, de uma penalidade aplicada contra a empresa, de uma desclassificação e inabilitação. E veja que tem o seguinte, tem um regramento com o prazo da Lei de Listação de quê? De cinco dias úteis de quando você tem a intimação, seja na ata, no momento da sessão, porque todos se deram cientes naquele momento, ou uma notificação pelo Diário Oficial ou alguma outra informação que comunique que você ficou ciente. Então, o recurso da Lei Geral de Listações, ele é contado dessa comunicação, essa ciência. Cinco dias úteis. Já no caso da Lei de Pregão 10.520, vai haver uma disciplina diferente. Artigo 4º, inciso 18, o recurso tem uma previsão específica. No momento que a ata da sessão do pregão está sendo finalizada, você precisa manifestar a intenção de recurso, dizendo o que você vai tratar no recurso. São as suas poucas palavras do não mérito por inteiro, mas o que é o assunto que você irá tratar. Exemplo, eu manifesto a intenção de interpor recurso, tendo em vista que aquele planejamento de custos de formação de preço significa uma conta inviável para cobrir a despesa do futuro contrato. E a empresa, futuramente, então vai pedir reequilíbrio ou o contrato vai ficar largado, vai ficar inviabilizado até o final ele não vai chegar ou vai dar prejuízo à administração pública. Eu quero mostrar que essa planilha é inexequível, o preço proposto com base nessa planilha é inexequível. É isso que eu vou tratar no recurso. Então, manifesto a intenção de recurso sobre a inexequibilidade dessa proposta. Ou manifesto a intenção de recurso em razão da falsidade documental do documento do outro licitante. Eu preciso dizer o que eu vou tratar no recurso, porque, segundo a doutrina jurisprudência, quando eu indico essas linhas do meu futuro recurso, eu também tenho que respeitá-las na entrega das razões de recurso, que acontece de forma até diferenciada entre pregão presencial e eletrônico, que eu vou comentar logo em seguida. Então, eu preciso dar uma linha e depois, quando eu entregar as razões nos três dias úteis, se for pregão presencial, eu preciso manter essa coerência do que eu antecipei no momento da sessão do pregão. Existe, então, além da lei 10.520, o artigo 4º, esses 18, de recurso de pregão, existe a disciplina a nível de decreto. E o decreto 3.555, o decreto regulamentador inicial de pregão, que é a base do que se usa em pregão presencial, o artigo 1º diz claramente, assim, é o regulamento da modalidade de pregão. E ele, então, é utilizado para citar ações que não estão previstas no decreto de regulamento de pregão eletrônico, algumas realmente não estão. Por exemplo, existem uns princípios e algumas normas que o 3.555, ele detalha e o decreto de pregão eletrônico, o 5.450, não fala. Ele fala mais de uns procedimentos do ambiente eletrônico, mas ele não fala. Algumas bases de pregão só estão regulamentadas no decreto 3.555. Então, a gente precisa, pelo artigo 1º, conceber essa ideia de que ali nasce a regulamentação básica de pregão com mais detalhe. A questão de princípios está naquele decreto. E o decreto de pregão eletrônico, que eu vou falar logo em seguida, ele é um pouco mais específico para o passo a passo do ambiente virtual aplicável. Então, o decreto de pregão eletrônico, o 5.450, o artigo 1º, então, fecha e ele é específico para pregão na forma eletrônica. E pregão na forma eletrônica, o requisito que se pede é o credenciamento no sistema para exercer o direito de recurso. Você vai ter que estar com toda a habilitação, no caso do credenciado, do representante, a habilitação que eu estou falando no sistema, e aí existe o termo habilitar ou credenciar em cada sistema, e aí você usa a senha. E o requisito do pregão é que ele, ao contrário do presencial, por exemplo, que pode ser entregue fisicamente ou enviado por e-mail, dependendo da previsão de cada edital, existe essa diferença, mas no eletrônico somente ali no campo próprio do sistema. E o eletrônico também tem essa mesma característica que eu mencionei aí no pregão presencial. No momento que vai fechar a ata, você tem que manifestar a intenção de recurso, dizer o que você vai tratar. A base, o mais usado é que seja um pequeno texto, então, 500 caracteres com o espaço para você dizer o que você vai tratar nas razões de recurso. E feito aquilo e aceito aquela intenção de recurso, feita a intenção de recurso no campo próprio do sistema, aceita a intenção de recurso pelo pregoeiro, abre-se, então, o prazo dos três dias sequenciados para serem colocadas no sistema as razões de recurso. E aí é o mérito tratar por completo todo o seu arcabouço de argumentos para a revisão daquele ato. Então, o recurso do pregão eletrônico é essa particularidade. A intenção de recurso é no sistema, antecipa a sua matéria do recurso e fica com a linha coerente com essa matéria, mantendo a abordagem mais aprofundada, então, nas razões de recurso que serão entregues. E, ao contrário do pregão presencial, uma pequena diferença que eu quero fazer, o pregão presencial e a lei 866, se forem observadas essas duas, veja essas duas vias, veja que precisa terminar a fase do recurso de alguém, haver intimação e passar, então, a se abrir a parte das contrarrazões para o próximo. No caso do pregão eletrônico, tem uma particularidade que, imediatamente após 23 horas e 59 minutos de um dia, a zero hora do próximo dia, o outro competidor, o outro licitante interessado, ele poderá postar as suas contrarrazões de recurso. Seu prazo estará iniciado, zero hora do dia seguinte ao final do prazo de quem recorreu. Então, o prazo de contrarrazões. Isso é um exercício de ampla defesa contraditória para a primeira parte interessada e para a segunda parte interessada. Pode acontecer de precisar de uma diligência no meio dessa análise de recurso? Pode, inclusive, é meio de prova a ser requerido por alguém que tem interesse no exercício de recorrer. Eu posso pedir uma diligência e, dependendo da situação, é preciso que cumpra e faça a diligência, por exemplo, para verificar um atestado fornecido por uma empresa que tem um endereço e que no endereço é uma casa e que não tem nada de pertinente com o que consta de uma empresa de grande porte como está no atestado de algum competidor. O endereço corresponde a uma coisa que não está batendo. Eu quero que faça a diligência. Então, posso recorrer pedindo isso como meio de prova. E é preciso parar o pregão e a diligência, nesse caso, para esclarecer uma situação como essa, que tem uma gravidade, uma relevância, vai ser necessário que pare para se fazer essa diligência e então prosseguir aquele julgamento. Uma coisa importante também nas decisões dos recursos é que, da mesma forma que as impugnações, quando falam em matéria muito técnica, o pregoeiro, a comissão de licitação vai precisar pedir ajuda à área técnica antes de tomar a decisão sobre o edital, agora no recurso a situação vai ser muito parecida e a área técnica vai ajudar. Então, existe a previsão de que, para tomar a decisão no recurso, seja consultada a área técnica. Então, o pregoeiro recebe informações, a comissão de licitação recebe informações, falou, o licitante falou sobre um assunto técnico e o pregoeiro não tem a obrigação de entender se aprofundar e se aprofundar naquele tema e os temas são os mais diversos da área de armamento, medicamento, engenharia, pesquisa, equipamentos, vão os mais variados objetos e serviços que ninguém tem a obrigação de ir tão a fundo na parte técnica, são áreas específicas de direito regulatório e que vai, uma hora, vai precisar parar e fazer uma investigação com a área técnica que vai dar a base para o pregoeiro e o pregoeiro vai então tomar a decisão dele. Esse é o ambiente que se tem na base de tomar a decisão. Eu tenho um motivo de fato e direito e eu estou respaldado na opinião técnica para então proferir a decisão do recurso. Então, basicamente, há esse reglamento diferente. E para finalizar essa abordagem de recurso, eu preciso lembrar que as legislações dos estados, dos municípios, dos outros entes, inclusive os para-estatais e aquelas entidades que são reídas pela lei das estatais têm prazo diferente. Por exemplo, no caso de um recurso pela lei das estatais, o prazo é de cinco dias úteis, que é uma diferenciação, como se voltasse à lei 866 esse prazo, mas é um prazo específico para uma licitação, por exemplo, do Banco do Brasil. Então, eu preciso entender assim, regras do jogo também para a revisão dos atos, o tempo, o modo, a forma, a oportunidade de cada exercício do direito de recorrer, na verdade, direito de petição e de direito de defender sua tese, como materializado no exercício do direito e recurso previsto em lei específica. Agora vamos à segunda pergunta. A diligência como um poder dever em alguns casos ela precisa ser feita. E ao mesmo tempo que ela é uma forma de aferir segurança para a contratação, a administração pública é eficaz, eficiente, então segura, ela passa a ser também um meio de defesa para o licitante, sim, porque o licitante pode precisar provar algum fato, alguma informação que somente a diligência resolve. Eu vou dar exemplo. Se aparece em uma licitação internacional um documento ou a ausência de um documento sobre FGTS e algum país em que essa legislação similar não existe, é preciso que pare e faça a verificação daquilo. Porque se alguém diz no meu país não tem certidão negativa de falência e aparece uma dúvida, é preciso tirar essa dúvida. E para o exercício de direito de defesa de um licitante do seu direito ao procedimento correto, ele está defendendo, não está se defendendo de penalidade, ele está defendendo o direito dele ao procedimento correto, devido ao processo legal administrativo. Pede essa prova e a autoridade vai ter que, com essa provocação, vai ter que produzir essa prova, senão não está preservando uma coisa elementar. A instrução do processo administrativo de forma correta e direito dele de produzir prova. Então, passa a ser um direito de defesa do direito dele. Como é que ele está sendo acusado? Ele tem um direito de defesa no sentido de defender o processo correto para o rumo da licitação. Então, é um meio de defesa, sim. E também pode ser um meio de defesa de quem está sendo acusado. Se algum licitante produz uma informação escrita, o documento do outro é falso, na hora da diligência, o acusado pode dizer, então, vá conferir e você vai tirar a prova de que não é falso. Então, é um meio de defesa para os dois lados. Prosseguindo agora a abordagem, uma abordagem um pouco mais geral, feita essa contextualização das consultas a edital, das impugnações, dos recursos, eu preciso passar para um lado de defesa especificamente em relação a alguns atos de penalidades. Um caso das defesas que eu dei, um exemplo, uma defesa, por exemplo, de um interesse puramente de respeito ao processo legal no curso da licitação, uma defesa para que se faça uma diligência e alguém que juntou um documento possa provar que o documento é verdadeiro ou alguém que disse que é falso possa mostrar e provar que é falso. É um direito de defesa de um interesse, ok. Mas existe outro direito de defesa, direito de defesa de uma pretensão de penalidade, pode ser contra licitante ou contra contratado. A jurisprudência entende, então, que pela lei geral de licitação e pela lei de pregão a aplicação de penalidades ela atinge quem é licitante, quem está disputando e quem é contratado. Mas tem três momentos. Existe um momento de uma penalidade, por exemplo, de um licitante no curso da licitação por uma ausência de papel, hoje é muito comum, e se inicia processo de penalidade por alguém que é ausência da própria proposta. Então, ele entra no sistema eletrônico e fica online, até fica online e passa o tempo e não havia proposta, isso em situações bastante corriqueiras estão representando penalidade de empresa. Só que não necessariamente isso deve acontecer. Então, ele tem o exercício de direito de defesa nesse momento dizendo o seguinte, eu não ganhei a licitação, eu não era adjudicatário, eu não fui chamado para assinar contrato, eu só perdi o prazo de apresentar minha defesa. Para isso, existe uma consequência legal, procedimental aí. você desclassifica a minha proposta e desclassifica e chame o próximo colocado porque isso é o rito do pregão. Então, e ele não diz com uma vírgula aplicando-se a penalidade nessa etapa, ele diz alguma desconformidade na proposta ou a própria ausência da proposta significa você está com a desclassificação resolvida, pronto, e eu passo e chamo o próximo até a escolha de algum que atenda aos requisitos editais. Se é o seu rito do pregão e não tem a penalidade total, automática, você não pode me punir por aquilo. Feita essa contextualização no momento bem inicial, existe uma outra, a penalização de quem já ganhou a licitação, está como adjudicatário, está chamado para assinar contrato, mas não vai assinar contrato. E essa, para conseguir exercer essa defesa a ponto de dizer por que não se assinou o contrato, vai ter que explicar muito bem com as razões, por exemplo, de algo de força maior de uma circunstância que impediu mesmo, então, justificadamente não pôde assinar contrato. Essa é uma particularidade desse tipo de defesa, tem que comprovar que situação, que contexto é esse que impediu de assinar contrato. Não há vontade de assinar contrato, porque aí justifica a penalidade mesmo, não quero assinar contrato, agora já está na condição de convocado, diferente. e existe também a penalidade então no ambiente de contrato e de quem já foi contratado de estar executando o objeto. Eu preciso só fazer um fechamento dessa matéria no seguinte sentido, quando você tem então as defesas exercidas em momentos diferentes, você tem também uma característica, veja que são defesas contra a pretensão de punir alguém, então posso considerar tudo como exercício prévio, defesa prévia, sempre são exercícios iniciais do direito de se defender. E veja que praticado um ato em caso de um licitante do meio do caminho, um licitante que já estava adjudicatário pronto para assinar contrato e não foi licitante, o contratado já, nesses três casos existe um ponto inicial, se defenda do que eu estou imputando em termos de conduta e essa pretensão aqui dessa penalidade que eu quero aplicar. Eu já digo qual a pretensão de penalidade, eu preciso dizer isso para que ele possa avaliar na defesa já, na defesa prévia, se a penalidade está correta, está enquadrada correta, está na dosimetria correta, para que ele exerça uma ampla defesa contratória sabendo disso. E aí decidido passa, decidido o que ele falou na defesa prévia e punida a empresa ou a pessoa física, passa então a fase de recorrer e o recurso eu já comentei, eu já comentei que existe a diferença inclusive em relação de cada legislação que você vai ter a nível federal, estadual, municipal nas diversas regras procedimentais. E o exercício do recurso tem que ter aquela questão básica decidida por autoridades diferentes. Quem aplica a penalidade não pode ser a mesma autoridade que revisa o ato que aplicou então essa penalidade. Então, se por exemplo a penalidade for de um diretor administrativo isso é bastante comum existe um superintendente acima dele eu preciso respeitar essa segregação de funções. O diretor administrativo decidiu punir e o superintendente decidiu ou um presidente por exemplo de uma empresa pública decidiu punir revisando em ato administrativo decidiu manter a posição do primeiro esse exercício ele é essencial se não acontece nulidade no procedimento devido ao processo legal não foi observado e essa segregação das funções foi quebrada então isso é uma falha de procedimento e da mesma forma para concluir a questão de procedimento também é uma forma que lá na diligência no correr do processo na fase de diligência quando há uma dúvida sobre documentos também nessa fase de defesa eu posso pedir diligências porque eu tenho meio de prova eu tenho direito de prova para decidir o meu recurso seja na minha defesa já posso pedir diligência sim para a produção de algum documento seja na parte de recurso porque é meu direito a produção de prova para instruir o processo antes que tomem a decisão agora eu preciso comentar uma última lei que é um fechamento em toda essa matéria procedimental de licitações a lei 984 é a base em direito administrativo para a área federal que regula as relações entre o estado e um particular um administrado essa lei tem uma similitude com um pequeno código de processo administrativo vamos dizer assim não tem esse nome mas é como se fosse esse regramento então essa lei estabelece os princípios de processo administrativo deveres do interessado não necessariamente licitante deveres do interessado da parte dever da administração pública e dever da administração pública e os outros procedimentos de quem vai ser parte e as formas de prosseguir com o processo as formas de produzir as provas e as formas de julgar o processo de recurso então é como se fosse um mini código de procedimento administrativo vamos a última pergunta então existe recurso contra ato não listado nas hipóteses taxativas da lei de licitações a regra básica de recurso é que existe a previsão existe a previsão e hierarquicamente tem uma enumeração das hipóteses então você tem lá hipótese para por exemplo um recurso contra penalidade de advertência de multa de sanção de suspensão e inodonidade mas existe uma diferenciação de algumas situações veja que por exemplo negar uma diligência numa situação que não tem um recurso específico para ela negar uma impugnação ao edital também não tem uma coisa específica para ela deixar de decidir deixar de decidir um pedido de informação de consulta de questionamento e abrir a licitação mesmo assim não tem um recurso específico para essa situação são momentos procedimentais então do curso da licitação que não tem um recurso específico para isso a lei de licitação no artigo 109 coloca a última hipótese lá nas sub-regras se você observa lá na licitação do artigo 109 tem um pequeno detalhe tem uma representação para a hipótese de não caber nenhuma daquelas outras hipóteses de recurso hierárquico específico então é preciso entender assim isso é um meio de controle genérico chamado de representação então nenhum ato administrativo fica desguarnecido do devido controle que a pessoa interessada a parte pode fazer e nesse caso não havendo então recurso específico próprio para aquilo a situação será de representar eu vou dar exemplo só para fechar uma coisa interessante no processo de penalidade se eu peço a produção de uma prova da lei por exemplo 9784 em que deve ser buscado um arquivo de um outro órgão público eu pedi uma prova ou um arquivo da própria administração se negarem a produção dessa prova eu preciso exercer um direito de controlar aquilo qual é o meio de controlar na via administrativa ainda é representar representação a via judicial é outro é o outro caminho mas na via administrativa tem que ter um meio de controlar aquele ato e nesse caso de negar uma prova do processo de penalização de uma empresa a mera negativa da prova não tendo recurso específico vai ser vai ser passível de um recurso genérico que é a representação prevista na lei 866 ainda em relação a procedimentos que aí fica uma regra um pouco mais geral agora de processo administrativo eu preciso lembrar uma questão existem diferenças existem diferenças procedimentais a nível federal estadual municipal distrital e também nas outras entidades e aí eu vou até as paredes estatais as empresas estatais veja a lei 9784 que tem a base de processo administrativo conforme seu artigo primeiro ela disciplina algumas coisas muito elementares e que completam os procedimentos específicos que a gente usa no direito das licitações eu vou dar exemplos uma das uma das regras elementares do procedimento da administração pública em processo administrativo é respeitar a segurança jurídica segurança jurídica inclusive tem uma vedação na própria lei de que se faça uma interpretação retroativa de um mesmo ato de um mesmo ato normativo da administração pública e eu vou dar exemplo no caso de uma licitação que se decidiu para um licitante eu aceito até esse preço x como execuível e para ele então esse primeiro licitante foi desclassificada a proposta dele para um segundo a proposta foi considerada aceita mesmo a regra de edital interpretada de duas formas diferentes tendo efeitos diferentes para dois listantes de forma não isonômica quebrando a impessoalidade a isonomia a igualdade de tratamento isso significa o que quebrou a segurança jurídica que é base da lei de processo administrativo federal que é base da administração pública uma outra coisa elementar é interesse público também então tem a legalidade legitimidade interesse público vão ter os outros princípios também de eficiência e isso é um arcabouço de princípios que a lei de processo administrativo dá e veja que na parte de direitos de direitos você tem um direito a produzir prova que é um dos mais usados e conhecer o seu próprio processo isso é uma coisa relevante eu tenho o direito de conhecer meu processo seja na parte da licitação que eu posso ter acesso completo também na parte de penalidade posso ter acesso completo e tenho esse direito de ver as provas porque eu não posso contraditar o que eu não vi e você tem então uma seguinte uma seguinte etapa se eu tenho se eu tenho direito de produzir prova eu tenho o direito de ver os processos pedir as produções da prova e pedir que analisem as provas e analisem as razões antes da tomada de decisão tudo isso é matéria que a lei enumera como direitos da parte interessada e a parte interessada pela própria lei de processo administrativo federal é a parte que tem impactos com aquela decisão e para fechar eu queria apenas contextualizar existem diferenças a nível federal estadual municipal de leis similares e você consegue entender que isso é um preenchimento de forma mais geral do que não está nessas leis específicas de processo licitatório e aqui ficamos nessa parte via administrativa em licitações esperando rever você na próxima aula que será específica sobre controle interno em licitações obrigado ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode